RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o nosso olho e a nossa visão. É a partir do nosso olho que nós conseguimos enxergar tudo o que tem à nossa volta. Mas como será que isso acontece? Quais são as estruturas que fazem com que o olho funcione? Como será que nós enxergamos? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso. Essas são as estruturas presentes no nosso olho que nos permitem enxergar. E cada estrutura tem uma função. E hoje nós vamos falar sobre cada uma delas. Vamos começar aqui pela córnea. A córnea é uma camada protetora que protege toda essa parte externa do olho. Logo atrás da córnea, nós temos a íris, que é a parte colorida do olho. Ela regula a abertura da pupila, que é por onde entra a luz, assim controlando a quantidade de luz que entra no olho. Aqui nós temos o corpo ciliar, que tem a função de produzir humor aquoso e também dar mobilidade ao cristalino. E o cristalino é como se fosse uma lente. O formato dele se ajusta para focar objetos em diferentes distâncias. O humor aquoso tem a função de dar nutrição e também regular a pressão interna dessa área do olho. Aqui nós temos o coroide ou corioide, que é um vaso sanguíneo. E ele leva nutrientes para essa região do olho. E aqui, na parte de fora, nós temos a esclera, que é a parte branca do nosso olho. Ela dá formato e protege todas essas partes delicadas aqui de dentro. Aqui, entre o cristalino e a retina, nós temos o humor vítreo, que é um líquido gelatinoso, que ocupa esse espaço, que dá forma ao olho e que mantém a retina no lugar. A retina é responsável pela conversão das ondas de luz que entram no nosso olho em impulsos nervosos. Dentro dela, nós temos a mácula lútea e a fóvea central. A mácula lútea tem milhões de fotorreceptores bem unidos entre si, que geram uma imagem visual bem detalhada. A fóvea central é responsável pela percepção de cores. E, para isso, ela conta com dois tipos de células. Os cones, que são as células responsáveis pela percepção das cores mesmo. E os bastonetes, que são as células responsáveis pela percepção do claro e do escuro. E, a partir da retina, o estímulo produzido no olho pela imagem é transportado até o nervo óptico, que transmite esse impulso elétrico para o cérebro. Agora, como ocorre a nossa visão? Vamos imaginar que nós temos um objeto aqui. A luz que bate nesse objeto vai entrar no nosso olho e vai convergir, aqui passando pelo cristalino, e vai se formar aqui na nossa retina. Como vocês podem ver, essa imagem chega invertida na nossa retina. É assim mesmo. Quem vai inverter essa imagem para que ela fique na direção correta é o nosso cérebro. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!